É que nem um erro aqui, né? Eu apertei no negócio se querer, mas vamos lá. Eu falei que se eu apertasse nele e jogassem duas vezes no chão, eu voltaria, mas... E daí? Eu jogo ele aí assim mesmo. Ó, tá vendo? Ai, mamaminha! Mamaminha! Meu nome do meio é mamaminha. Só que... É, é. E eu esqueci de falar que tem visitantes hoje. Né, Gabriel e aí? Né, Gabriel e aí? Oi! Galera! Galera, esse bicho é muito chato. Galera, eu vou dar aqui um corte rápido. Galera, vou descer. Barra de louro aqui, vamos lá. Oh, barra de louro também é dinheiro. Hã? É. Então você tá ganhando muito dinheiro, então. Nossa, eu tinha que parar bem do lado desse Zé Boiola. Eu tinha mesmo. Ai, não. Zé Boiola. Vem cá, seu Zé Boiola. Galera, peguei. Peguei, peguei. Joga-se, trouxa. Joga-se, eu vou dar um pouquinho mais rápido, galera. Uh, mortal. Uh, mortal. Uh, mortal. Nossa, galera, ele tá levando um monte de mortal. Ai, não. Não, não. Marifá. Nossa, quase que eu caio, galera. Uh, mamamia. Pegar ele aqui. Ih, nunca. Agora ele tá um pouquinho mais rápido, galera. Ó, tô grana. Ah, não. Que saco. Eu dou uma manobra nele, ó. Ah, tá sendo arassado. Ah, não. Morre, ainda estamos, galera. Morre, ainda estamos, galera. Pum. Pegamos, galera. O que vai fazer um tempo? Pegamos nossa primeira estrelinha, né? Afinal. Só que sim, galera. Ui. A primeira eu tenho três estrelas. Vou dar um corte aqui, rapidinho. Voltei. Vou dar um... Voltei, galera. Comprei o... Só, galera. Uh, uh. Comprei todos. Oh, oh. Comprei todos. Vamos. Você não comprou, não. Comprei todos. Galera. Comprei todos aqui, não. Se eu for tentar, essa é a última. Bom. Ah. Ô, Jesus. Não sabia que tem mais uma, né? Galera. Eu tava falando com eles aqui que... Que eles estavam de bobeira. Bobeira. Vou dar um corte. Não. Eu mudei de ideia. Não vou dar. Se ele falar isso mais uma vez, aí eu vou dar um tapa na cara dele. Pois, por favor. Bom. Vamos continuar. Eu vou dar um corte aqui. Desculpa, mano. É que foi rapidinho, cara. Nossa, como é que ele tá com mais corte do que um queijo? Você tá preparada? Ela tem mais corte do que um queijo cortado. Então. Então. Só falei que ele só. Caraca, eu tô com 10 minutos. O que? É uma grinta. Nossa. Galera, deu uma... Pisei na cabeça da pança. Vou comprar mais um. Eu comprei um todo. Todos. Menos a... A outra parte. A outra lá. É, uma outra parte. Eu também comprei todos. A última. Nossa, o Opus é uma louca também. Vamos jogar? Vamos gerar. Também, todos. Tá, mas vamos jogar, galera. O que? Deixa eu correr aqui. Aqui eu tô jogando. Não, 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 não. Porque minha bunda tá jogando. Ahn? Não, não, não. Posso pegar? Posso pegar? Vamos. Como eu faço? Não quero. Isso é porque minha mãe me deu essa bola? Isso só tem que me dar. Não, isso é pra dividir. Fala que você não deu, galera. Voltei. Voltei. Não, você com muita galera. Estou na boss. A galera. Bota de boss. Ela e a boss. Ela e a boss. Aqui boss. Toma. Deu até aí, boss. Nós temos a nossa segunda estrelinha. Pegamos. Pegamos. Vamos para uma parte muito interessante. Galera, eu vou dar um cortinho aqui. Galera, voltei. Nossa, você daqui tá dando mais corte do que cortar um queijo. Queijo. Ai, não. Não deu certo, galera. Uou. A galera tem que estar dormindo. Tem que estar dormindo. Pong. Toma, sua bundona. Sua bundona. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Pong. Nossa, galera. Quase com o morro aqui. Pau, 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 pau. Eu vou pular. Afora, dragão. Nossa, o pau de misto. Pura, adeus, dragão. Ai, nossa. Bate. Galera. Pula. 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 Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Galera. Mas que é bem vagado. Meu pai do céu. Tô montando um. Eu vou pular. Ping. Não dá. Corridinha na praia. E aí, Atalho? E aí, Atalho? E aí, Atalho? E aí, Atalho? Agora, eu tô em cima de um cara. Mamãe. Nossa. É de quebrar. Você já viu esse golpe aqui? Vou fazer agora. E aí, homem feio. Homem feio. Tê, tê, tê. Vamos lá, cavalinho. Tê, tê, tê. Vamos, cavalinho. Vai, cavalinho. Vamos, cavalinho. Galera. Nossa. Atalho, família. Em cima de um gorão. Ai. Ai, mamãe. Mãe. Mãe. Nossa, velho. Eu virei o Capitão. Mário, Mário. Deixe seu like se vocês gostaram do vídeo. Mário. Mário, Mário, Mário. Mário, 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 Mário. Eu nunca sei de Mário, Mário. Vendo de novo, ó. Má, 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 Mário. Má, 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 Mário. Eu sou Mário Brothers. Não sou Mário Brothers. Eu já comprei três lá da fileira. Que? É uma missão. Galera, o vídeo está um pouco curto. Eu peguei essa estrela e o vídeo acaba, galera. Mas vai ter mais dois vídeos de gel, né? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, dê um joinha e... Fala.